semana maquiagem de grata e eu tô aqui na farmácia deon farmácia mais completa da cidade ó e pra você que gosta de dar uma mulher tem esse troço que é esse lipting aqui ó a mãe você pode até beijar que não deixa a marca na roupa se foi a época de deixar a marca na roupa né seja esperto leve o lipting tá temos também ó esse aqui custa quanto custa o lipting mesmo custa 10 mil o lipting um pouco já demonstra que é ampliado a imagem bonita esse troço ele tem um sabor framboesa de morango coisa mais chique do mundo temos também aqui as máscaras de cílios é para cílios né máscara de cílios por 15 pila tem também primer que é antes da base antes da maquiagem né que base aqui não é base também né por apenas 14 reais e tem também para você que joga free fire nós temos skin skin carry 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 sei lá skin carry por apenas 8 pila tem da aloe vera tem de acerola laranjinha acerola chá verde tem do que você quiser porque aqui a farmácia mais completa e o melhor de tudo que estamos completando 5 anos e de aniversário vem fazer compras que você vai estar concorrendo uma cesta de super prêmios no programa satisamento ok até mais tchau obrigado